Liu Chen está bolando mais um, o fub passa logo o bong Sou um dragão negro de olhos, remédios flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum, a última foi love song Parece que eu estou estressado, vou cusper fumaça, sem seguir pedindo de equilíbrio Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza, tipo Chennai Bok Até te amaria, mas o amor é top Previra os diamantes, são mozas dentro do meu copo Põe no TikTok, senta igual uma gota Ela faz bloco, bloco, me divirta nessa wave, me sinto acidente Já subiu pro bote, tenho mais no estouro, vou de Chennai Bok A mãe não me escuta, cara, é melhor pedir logo um bote Hum, não derrama, pague, claro, nessa blusa Hum, essa peça vale, é uma real blusa Não dá nem raiz, ela se interessa, só pelo meu roli Geral me olhando, parece que eu estou trazendo de volta Deixa que não faça brisa, a gente não manda mina, só desliza Moleque, maltrato, irritando o planeta, não esquece o meu tênis, vou twig, vou crazy Vou direto da X, paga muito caro os moleque de sim Plantei uma bomba dentro dessa caixa, se tu encostou a história igual a mina Olha como ela balança, joga no escasso essa trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou uma aliança Mano, meu bonde só avança, toma quando é que cê tranca Tipo a gang, disfarça melhor o invejoso, queria colar com a minha banca Mano, se manca, depois se rendeu a soltera, tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu flow Nunca me recusa, lambuza, tipo China em pó Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu cló Põe, põe no Tik Tok, senta igual uma gola Ela faz rock, rock, me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bote, tenho mais no stock, flow de China em pó O homem não me escuta, cara, é melhor pedir logo um dó Então, né mano, eu tava aqui de boa no iFood pedindo tchan na inbox Aí do nada o Akashi me manda uma guia Porra, é impossível eu não pular, né mano? Passa a porra do mic aí Olha a ideia desses caras Invejoso que é minha grana, essa mina que é minha banana Mano, isso já é normal O vagabundo fica puto, vendo a gente crescer Onde as costas então passa mal Fala chinzinho, usa flor repetido Isso é aquilo, eu tô achando legal Enquanto tá criticando a tropa Sua mina tá chupando meu Pagante pra pão que come geral, mas na vida real tu é um cabaço Como eu deslio de ela, eles falam, ele é mó desumilde, mas eu sou assultado Fudido melhor que se aposentar, sua rima não tá nem valendo o máximo Grupo japonês, deitando a cama pelada, eu ajoelhei e falei, tá daqui massa e bate o abraço Cegando e fechoso como o empilho do Rowling, em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje, escreve essa em 3 minutos igual me hoje Flow de China em box na tua cara, tô machigando esse beat com a porrada me elevado De cima do teu foco, nunca me recusa, lambuza, tipo China em box Até te amaria, mas o amor é top, prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu glock Põe no Tik Tok, senta igual uma glock, ela faz rock, me divirta nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bode, tenho mais no estouro, flow de China em box Também não escuto a cara, é melhor pedir logo um gole Geralt ficou louco, quando eu tô passando, desce, desce vadia, que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo, alqueteia, domando, e os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, bem rala com azul, eu dando tapa, ela dando É que ela se amarra, beat igual nem um, me pediu wall, eu trouxe o caderno Se pra que essa vadia quer, senta pra mim, é que ultimamente eu tenho, sigo tudo facinho Ela é tipo China em box pra começar a pedir, parece pra que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra, tatuei um qualquer na barriga, pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça, daqui a pouco lanço com essa vista, mano, foda-se a finança Agora a beat não me entora, essa força é da zara, isso pra levar o corre separa Não esquece que eu ganho na mala, que a bucha só traga Se não fala muito pra ele, evita praga Com briga, pende caixa de picô Receita a boca, disse que eu tenho um pior, não acredita, só brota aqui Tá bom Para o negócio, tô falando muita merda no teu sonho Olha aí daí, esses caras E o Chen está bolando mais um, o fub passa logo o bonde Sou um dragão negro de olhos, vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum, a última foi Love Song Parece que eu tô estressado, vou cuspar fumaça, se esquecer de retirar o check-in-line Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza, tipo China em box Até te amaria, mas o amor é top Previra os diamantes, são mozas dentro do meu copo Põe no TikTok, senta igual uma gota Ela faz plop plop, me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já fupiu pro bote, tenho mais no estouro Vou de China em box, homem não me escuta, cara, é melhor pedir logo um bote Hum, não derrama, apaguei claro nessa blusa Hum, essa peça vale uma raiar blusa Não dá nem raiz, ela se interessa, só blame roly Geral me olhando, parece que eu tô trazendo de volta Deixa que não faz a brisa, a gente não manda mina, só desliza Moleque, maltrata, retorna o planeta, não esquece o meu cena, esse look tem o meu friso Vou direto da X, paga muito caro os moleque diz sim Plantei uma bomba dentro dessa caixa, se tu encostou a história igual a mina Olha como ela balança, joga nas costas sua trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou uma aliança Mano, meu bando só avança, toma quando é que cê tranca Tipo a tank, disfarça melhor, invejoso, queria colar com a minha banca Mano, se manca, depois se rendeu a sua altera, tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza, tipo Tchai Naimba Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu copo Põe no Tic Toc, senta igual uma gota Ela faz rock, rock, me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bote, tenho mais no store, flow de Tchai Naimba O homem não escuta, cara, é melhor pedir logo um bloco Pa, 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 tchu, 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 tchu Então, né, mano, eu tava aqui de boa no iFood pedindo Tchai Naimba E aí do nada o Akashi me manda uma guia Porra, é impossível eu não pular, né, mano? Passa a porra do mic aí Olha a ideia dos os garotos Invejoso que é minha grana, só me não quer minha banana Mano, isso já é normal, um vagabundo fica puto Vendo a gente crescer, monte as costas, então passa mal Fala tchenzinho, usa flor repetido Isso e aquilo, e eu tô achando legal Enquanto tá criticando a tropa, sua mina tá chupando meu Bagate brabão que come em geral Mas na vida real, tu é um cabaço Como eu desligue ela, ele te fala, ele é modus humilde Mas eu sou assultado Fudido melhor que se aposentar, sua rima Não tá nem valendo o massa Grupo japonês, deitando a cama pelada Eu ajoelhei, falei, tada que massa, e bate o abraço Cegando e fechoso como empilho do Rowling Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Tô incrível, essa e três minutos igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Minha novada Nunca me recusa, lambuza tipo China Inbox Até te amaria, mas o amor é toque Prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu glock Põe no Tik Tok, senta igual uma glock Ela faz lock, lock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estouro, flow de China Inbox Se alguém não me escuta, cara, é melhor pedir logo um glock Se você senta pra mim É que ultimamente eu tenho, sigo tudo facinho Ela é tipo China Inbox pra comer só pedir Parece o impacto que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um goqueiro na barriga pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Daqui a pouco eu danço com essa vista mano foda-se a finança Agora a bitch não me entona Essa força é da zara Preço pra eu levar o corpo e separar Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a bucha é só traga Se não fala muito pra ele evita praga Tô com um brinco bem de caixa de Receitar porque eu disse que eu tenho um P.O. Mas acredita só brota aqui Tá bom Caralho, eu acho que tô falando muita merda no teu sonho Jajaja Olha aí daí esses caras unmongó He Liu Chen ta bolando mais um Ofulbio passa logo o gang Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando Se passar o mic é kabum, a ultima foi love song Parece que eu tão estressado, vou cusper fumaça Cês que pediram de igreja Tá escrito a caixa em cima do teu corpo Nunca me recusa, lambuza, tipo chenai baca Até te amaria, mas o amor é top, bre Prefiro os diamantes, são mozas dentro do meu corpo Põe no TikTok, senta igual magua Ela faz plop plop Me divirto nessa wave, me sinto assim do rock Já fupiu pro bote, tenho mais no store Vou de China e bote O homem não me escuta, cara, é melhor pedir logo um bote Não derrama, paguei claro nessa blusa Essa peça vale uma real blusa Não dá nem raiz, ela se interessa só pela minha rola Geral me olhando, parece que o outro trazendo de hoje Deixa que não faz a brisa, a gente não manda mina só desliza Moleque, maltrato, irritando o planeta Não esqueça o meu tênis, não tem uma crise Vou direto da X, paga muito caro os moleque de sim Plantei uma bomba dentro da sua caixa, se tu encostou Está história igual a mina Olha como ela balança, joga no escasso essa trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou uma aliança Mano, meu bonde só avança, toma quando é que cê tranca Tipo a tank, disfarça melhor invejoso Queria colocar minha banca, mano se manca Depois se rendeu a solteira, tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo a trenda em pó, até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes ou musas Dentro do meu clock Põe no TikTok, senta igual uma clock Ela faz clock clock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bote Tenho mais no estoque, vou de China Inbox O homem não me escuta, cara É melhor pedir logo um box Então né mano, eu tava aqui de boa no iFood Pedindo China Inbox Aí do nada a caixa me manda uma guia Porra, é impossível eu não pular né mano Passa a porra do mic aí Olha a ideia dos os garotos Investiu aqui minha grana, essa mina quer minha banana Mano, isso já é normal Vagabundo fica puto, vendo a gente crescer Monte as costas ou então passa mal Falatinhozinho usa flor repetido Isso e aquilo, e eu tô achando legal Enquanto tá criticando a tropa Sua mina tá chupando meu Paga de brabão que come geral Mas na vida real, tu é um cabaço Como eu desligo de ela, eles falam Ele é mó desumilde, mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não tá nem valendo o massa Grupo japonês, deitando a cama pelada Eu ajoelhei, falei, tá daqui massa E bate o abraço Cegando e fechoso como empilho do Rowley Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escrevi essa em 3 minutos igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Nada menos usado Nunca me recusa Lambuza Tipo China Inbox A que te amaria Mas o amor é toque Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu glock Põe no Tik Tok Senta igual uma glock Ela faz rock pop Me diverto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bordo Tenho mais no estouro Flow de China Inbox A menina me escuta cara É melhor pedir logo um bloco Yeah, ela ficou louco Quando eu tô passando Desse, desce vadia que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo ao cartelha domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, beira lá com azul Tô dando tapa, ela dando Aquelas amarras, bitch igual nem Me pediu wall, eu trouxe o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente eu tenho, sigo tudo facinho Ela é tipo China Inbox pra comer só pedir Mas se paga que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer um na barriga Pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Daqui a pouco danço com essa vista Mano, foda-se a finança Agora a bitch não me encara Essa moça é da azara Isso pra levar o corre separar Tudo o que eu sei que eu ganho na mala Se não fala muito pra ele evita paga Tô comigo eu aprendi com a sua dica Esse tá porque eu disse que eu tenho um pior Não acredita e só brota aqui Caralho é baixo, eu tô falando muita merda no teu sonho Liu Chen tá bolando mais um Ô fub, passa logo o bonde Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum A última foi Love Song Parece que eu tão estressado Vou cusper fumaça Cês que pediram de equilíbrio Tá escrito a caixa em cima do teu corpo Nunca me recusa, lambuza Tipo China em pó Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes São mozas Dentro do meu corpo Põe no TikTok Senta igual magua Ela faz plop plop Me divirto nessa wave Me sinto assim do mar Já subiu pro bote Tenho mais no store Flow de China em pó A mãe não me escuta a cara É melhor pedir logo um bote Hummm Não derrama Pague carona essa blusa Hummm Essa pausa vale uma raia Abusão Não dá nem a isa Ela se interessa Só pela minha rollie Geral me olhando Parece que o outro Trazado de volta Deixa que não faz a brisa A gente não manda mina só desliza Moleque maltrato Retorno o planeta Não esquece o meu sonho Estou truando uma crise Vou direto da X Paga muito caro Os moleque de sim Plantei uma bomba Dentro da sua caixa Se tu encosto dois dólares igual a mina Olha como ela balança Joga nas costas sua trança Eu faço essa chuva de grana Mas não te dou uma aliança Mano meu bonde só avança Tambra quando é que cê tranca Tipo a gang Disfarça melhor o invejoso Queria colar com a minha banca Mano se manca Depois se rendeu a soltera Tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu flow Nunca me recusa Lambuza Tipo a ganga em pó Até que te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes ou musas Dentro do meu cós Põe no TikTok Senta igual magó Ela faz pop pop Me divirto nessa wave Me sinto o astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estoque Flow de China inbox Flow de China inbox A menina me escuta cara É melhor pedir logo um box Pá 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 Tchu 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 Então né mano Eu tava aqui de boa no iFood Pedindo China inbox Aí do nada o Akashi me manda uma guia Hahahaha Porra é impossível não pular né mano Passa a porra do mic aí Hahahaha Olha a ideia dessas garra Invejoso que é minha grana Essa mina que é minha banana Mano isso já é normal Vagabundo fica puto Vendo a gente crescer Monte as costas então passa mal Falatinhozinha usa flor repetido Isso e aquilo E eu to achando legal Enquanto ta criticando a troca Sua mina ta chupando meu Paga de brabão que come geral Mas na vida real tu é um cabaço Como eu deslio dela eles falam Ele é muito humilde Mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não ta nem valendo o massa Grupo japonês Eu ajoelhei falei Tadá que massa e bate o abraço Cegando e fechoso Como empilha do Rawley Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve essa em 3 minutos igual no hoje Flow de China In Box na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada me elevado Tadá estei tua caixa em cima do teu foco Nunca me recusa lambuza tipo China In Box Tadá que eu te amaria Mas o amor é top E vírus de amantes São mozas dentro do meu clock Põe no TikTok Senta igual uma glock Ela faz lock-lock Me divirto nessa wave Me sinto o astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estoque Flow de China In Box A menina me escuta a cara É melhor pedir logo um block Geraldo colocando eu to passando Desce, desce vadia que hoje eu to mandando Tô tipo lobo ao cartelha domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia bem rala com azul Tô dando tapa ela dando Naquelas amarras beat igual nem um Me pediu aula eu trouxe o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente eu tenho sido tudo facin Ela é tipo China In Box pra começar a pedir Mas empate que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer um na barriga Pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Aqui a pouco lanço com essa vista mano foda a sua finança Agora a beat não me entona Essa força é da zara Preço pra eu levar o corpo e separar Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a música só traga Se eu não falo muito pra ele evita praga Então com briga eu prendi caixa a dica Esse tá porque eu disse que eu tenho um pior Não acredito é só brota aqui Tá bom? Caralho é baixo eu to falando muita merda no teu sonho Olha aí daí desses caras Tchau 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 E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, bem rala com a azul Rodando o tapa, ela dando Naquelas amarras, bitch igual nenhum Me pediu a aula, trouxe o caderno Se pra que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente eu tenho, sigo tudo facinho Ela é tipo chanabox pra começar a pedir Parece pac que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um goqueiro na barriga pra ela mamar na sombra Meu passo já tá lotado de alça Daqui a pouco eu lanço com essa vista, mano, foda-se a finança Para, bitch, não me entola Essa força é da zara Preço pra levar o corre e separa Não esquece que eu ganho na mala Que a bitch só traga Se eu não falo é muito pra ele, evita pra mim Tô comigo, eu pedi caixa de pico Esse tá porque eu disse que eu tenho um pior Não acredito, eu só broto aqui Caralho, eu acho que tô falando muita merda no teu sonho Olha aí, deixa os caras E o Chan está bolando mais um Ô fub, passa logo o bonde Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre o Hong Kong Se passar o mic é kabum A última foi love song Parece que eu tô estressado Vou cusper fumaça Se esquipedir o chiquilão Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo a Chanai Bok Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes, são mozas Dentro do meu copo Põe no TikTok, senta igual uma gota Ela faz flop, flop Me divirta nessa wave, me sinto assustador Já subiu pro bote, tenho mais no estouro Flow de Chanai Bok A mãe não me escuta, cara, é melhor pedir logo um bote Hum, não derrama, pague, claro, nessa blusa Hum, essa peça vale uma raiabusa Não dá nem raiz, ela se interessa, só pula meu roly Geral me olhando, parece que eu tô trazendo de vôo Deixa que não faz a brisa A gente não manda mina, só desliza Moleque, uma trata, reta no planeta Não esquece o meu, tênis, flutuando, uma crise Vou direto da X Paga muito caro os moleque de sim Plantei uma bomba, deu entrada, só caixa Se tu encosto, dois dólares igual a mina Olha como ela balança, joga nas costas sua trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou uma aliança Mano, meu bonde só avança, toma quando é que cê tranca Desfaz-se a melhor invejoso, queria colar com a minha banca Mano, se manca, depois se rendeu, é solteira Tá querendo vir pegar na minha avança Tá escrito a caixa em cima do teu fó Nunca me recusa, lambuza Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu clope Põe no TikTok, senta igual uma gola Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bote, tenho mais no estoque Flow de China Inbox A mina não escuta, cara, é melhor pedir logo um bloco Pa, 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 tchu, 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 tchu Então, né, mano? Eu tava aqui de boa no iFood Pedindo China Inbox, aí do nada o Akash me manda uma guia Porra, é impossível eu não pular, né, mano? Passa a porra do mic aí Olha a ideia dessas, garra Invejoso que é minha grana, essa mina que é minha banana Mano, isso já é normal Vagabundo fica puto, vendo a gente crescer Onde as costas, então passa mal Falatinzinho usa flor repetido, isso e aquilo E eu tô achando legal, enquanto tá criticando a troca Sua mina tá chupando meu baguete, brabão Que como em geral, mas na vida real, tu é um cabaço Como eu desliguei, ela é lixo, fala, ele é mó desumilde Mas eu só sou o taco Fudido, melhor que se aposentar Sua rima não tá nem valendo o massa Grupo japonês, deitando a cama pelada Eu ajoelhei, falei, tá daqui, massa E bate o abraço Cegando e fechoso como empilha do Rowling Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve essa em 3 minutos igual me hoje Flow de China Inbox Fiz na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Minha novada Nunca me recusa, lambuza Tipo China Inbox Até te amaria, mas o amor é toque Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu corpo Põe no Tik Tok, senta igual uma gola Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bote, tenho mais no estoque Flow de China Inbox Só me não me escuta, cara, é melhor pedir logo um gola Eu já não fico louco quando eu tô passando Desce, desce, vai dia que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo, alcatelha, domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, beira lá, casu Tô dando tapa, ela dando Naquelas amarras, beat igual nenhum Me pediu a aula, trouxe o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente eu tenho sido tudo facinho Ela é tipo China Inbox pra comer, só pedir Parece pra que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um coqueiro na barriga pra ela mamar na sombra Meu posto já tá lotado de alça Daqui a pouco o nosso casa vista, mano, foda-se a finança Agora a beat não me entora Essa força é bezara Isso pra eu levar o corre e separar Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a bucha só traga Se não fala muito pra ele, evita praga Tô com briga, eu pedi caixa de picão Quer sentar porque eu disse que eu tenho pião Não acredita, só brota aqui Cara, levante, tô falando muita merda no teu sonho Liu Chen está bolando mais um Ô fub, passa logo o bong Sou um dragão negro de olhos Vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o like é kabum A última foi love song Parece que eu tô estressado Vou cusper fumaça Cês que pediram de equilíbrio Tá escrito a caixa em cima do teu corpo Nunca me recusa, lambuza Tipo China Inbox Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes, são mozas dentro do meu corpo Põe no Tiktok, certo igual uma gota Ela faz plop plop Me divirto nessa wave, me sinto assim do rosto Já subiu pro bote, tenho mais no stop Flow de China Inbox O homem não me escuta, cara É melhor pedir logo um bote Hum, não derrama Pague claro nessa blusa Hum, essa peça vale uma real blusa Não dá nem raiz, ela se interessa Só blame rollie Geral me olhando parece que o outro trajeto de vôde Deixa que não faz a brisa A gente não manda mina só desliza Moleque, maltrato, retal no planeta Não esquece o meu cérebro, se o twink o friso Vou direto da X Paga muito caro os moleque de sim Plantei uma bomba dentro dessa caixa Se tu encostou 2 dólares igual a mina Olha como ela balança Joga nas costas essa trança Eu faço essa chuva de grana Mas não te dou uma aliança Mano meu bonte só avança Só toma quando é que cê tranca Disfarça melhor invejoso Queria colocar minha banca Mano se manca Depois se rendeu a solteira Tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo trying to impact Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu copo Põe no Tik Tok, senta igual uma gola Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave Me sinto o astro do rock Já subiu pro bote Tenho mais no estoque Flow de China Inbox O homem não escuta a cara É melhor pedir logo um box Pá, 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 pá Tchu, 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 tchu Vagabundo fica puto Vendo a gente crescer Morde as costas ou então passa mal Falatienzinho usa flor repetido Isso e aquilo E eu tô achando legal Enquanto tá criticando a tropa Sua mina tá chupando meu Paga de brabão Que come geral Mas na vida real Tu é um cabaço Como eu desvio de ela Eles falam Ele é mó desumilde Mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não tá nem valendo o máximo Grupo japonês Deitando a cama pelada Eu ajoelhei Faleitada que massa E bate o abraço Cegando e fechoso Como o empilho do Rowley Em 2023 eu lanço meu vô Tô empilhando grana E não é de hoje Escreve S3minuto igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat Com a porrada me alivado Tá caindo a caixa em cima do teu fuck Nunca me recusa Lambuza Tipo China Inbox Até te amaria Mas o amor é toque Prefiro os diamantes Almozas dentro do meu glock Põe no TikTok Senta igual uma glock Ela faz flop, flop Me divirta nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bordo Tenho mais no store Flow de China Inbox A menina escuta cara É melhor pedir logo um glock Yeah, I'll call low claim Eu to passando Desce, desce vadia que hoje eu to mandando Tô tipo lobo ao cartelha domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, beira la casu Foda no tapa, ela da nu É que ela se amarra Bitch igual nem Me pediu aula, trouxe o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente tem, sigo tudo facinho Ela é tipo China Inbox pra comer só pedir Vai se pá que esse luxo tá sendo só pra mim Yeah, ultimamente eu ando na lombra Tato em um coqueiro na barriga Põe lá mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Daqui a pouco eu danço com essa vista Mano, foda-se a finança Agora a bitch não me encara Essa coisa tá azara Preço pra levar o corre e separar Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a bicha só traga Se não fala muito pra ele evita praga Com o bingo eu pedi caixa a dica Esse tabo que eu disse que eu tenho um P.O. Não acredito, é só brota aqui Tá bom Caralho é baixo, eu to falando muita merda no teu sonho Olha aí daí nesses caras Liu Chen está bolando mais um O fub passa logo o bong Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum A última foi nova e soma Espeço que eu estou estressado Vou cusper fumaça Cês que pediram de equilíbrio Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa Lambuza Tipo Tchangai Bok Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes São mozas dentro do meu copo Põe no TikTok Senta igual uma gosta Ela faz plop plop Me divirto nessa wave Me sinto acidente Cês já subiu pro bote Tenho mais no estoque Vão de China e bote De China e bote O homem não me escuta cara É melhor pedir logo um bote Hummm Não derrama Pague claro nessa blusa Hummm Essa peça vale uma Real blusa Não dá nem raiz Ela se interessou pelo meu roly Geral me olhando Parece que eu tô trazendo de volta Deixa que não é festa brisa A gente não manda mina só desliza Moleque maltrato Retal no planeta Não esquece o meu seno Esclareco ao friso Uh Vou direto da X Paga muito caro os moleque de sim Plantei uma bomba Dentro da sua caixa Exito encosto dois dólares igual a mina Oh 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 Olha como ela balança Joga no escasso essa trança Oh 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 Eu faço essa chuva de grana Mas não te dou uma aliança Oh 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 Mano meu bando só avança Toma quando é que cê tranca Tipo a tank Disfarça melhor invejoso Queria colocar minha banca Mano se manca Depois se rendeu essa altera Tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu fó Nunca me recusa Lambuza Tipo a trending pop Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu cló Põe no TikTok Senta igual uma gó Ela faz plop plop Me divirto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bote Tenho mais no estoque Flow de China Inbox Flow de China Inbox A menina me escuta cara É melhor pedir logo um box Pa, 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 pa Tchu, tchu, tchu Tchu, 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 tchu Então né mano Eu tava aqui de boa Na iFood Pedindo China Inbox Aí do nada o Akashi me manda uma guia Porra é impossível eu não pular né mano Passa a porra do mic aí Olha a ideia dessas garra Invejoso que é minha grana Essa menina que é minha banana Mano isso já é normal Vagabundo fica puto Vendo a gente crescer Um monte de as costas então passa mal Fala tchenzinho usa flor repetido Isso e aquilo E eu to achando legal Enquanto ta criticando a troca Sua mina ta chupando meu Ipagate brabão que come geral Mas na vida real tu é um cabaço Como eu deslio de ela eles falam Ele é mó desumilde Mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não ta nem valendo o massa Grupo japonês Deitando a cama pelada Eu ajoelhei falei Tadakimassi bate o abraço Cegando e fechoso como empilha do Rowley Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve essa 3 minutos igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Tá escrito a caixa em cima do teu foco Nunca me recusa lambuza Tipo China Inbox Até te amaria mas o amor é toque Prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu glock Põe no Tik Tok, senta igual uma glock Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave e me sinto astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estouro, flow de China Inbox Também não escuto a cara é melhor pedir logo um goc Geralt colocando eu to passando Desce, desce vadia que hoje eu to mandando Tô tipo lobo ao cartelha domando E os cara querendo saber do meu plano É tipo magia bem rala com azul Tão dando tapa ela dando Naquelas amarras beat igual nenhum Me pediu aula eu trouxe o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente tem sido tudo facinho Ela é tipo China Inbox pra começar pedir Parece impacto que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer um na barriga pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Aqui é um pouco nosso casa vista mano foda a sua finança Agora a beat não me entona Essa força é bizarra Preciso pra eu levar o corre e separar Uma notícia que eu ganho na mala Que a bicha só traga Se eu não falo muito pra ele evita praga Tão comigo eu prendi caixa de Picar Receita porque eu disse que eu tenho um pior Não acredita e só brota aqui Tá bom? Tô falando muita merda no teu sonhado Jajajaja 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 Olha aí daí desses caras Logo A As A As A T E O T Ombro de olhos vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum A última foi Love Song Parece que eu tô estressado Vou cusper fumaça sem esquecer de ir ao Jake Lennon Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza, tipo a China Pop Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes, são mozas Dentro do meu copo Põe no TikTok, senta em goma, goma Ela faz flop, flop Me divirto nessa wave, me sinto acesa Já não pio pro bote, tenho mais no estouro Vão de China em bote, de China em bote O homem não me escuta, cara, é melhor pedir logo um bote Hum, não derrama, pague claro nessa blusa Hum, essa peça vale uma raia, blusa Não dá nem raiz, ela se interessa, só pela minha roll Geral me olhando, parece que eu tô trazendo de volta Deixa que não faça brisa, a gente não manda mina, só desliza Moleque, maltrata, retorna o planeta, não esquece o meu cenário Os blocos ganham o friso Vou direto das X, paga muito caro os moleque diz sim Plantei uma bomba dentro da sua caixa, se tu encosta a história igual a mina Olha como ela balança, joga nas costas a sua trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou aliança Mano meu bote só avança, toma quando é que cê tranca Disfarça melhor o invejoso, queria colar com a minha banca Mano se manca, depois se rendeu a solteira, tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu flow Nunca me recusa, lambuza, tipo a China em bote Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou musas dentro do meu corpo Põe no TikTok, senta igual uma gola Ela faz bloco, bloco, me divirto nessa wave, me sinto o astro do rock Já subiu pro bote, tenho mais no estoque, vou de China em bote O homem não escuta, cara, é melhor pedir logo um bloco Então né mano, eu tava aqui de boa no iFood, pedindo China em boxe Aí do nada o Akash me manda uma guia Porra, é impossível não pular né mano, passa a porra do mic aí Olha a ideia dos os garotos Invejoso que me é grana, sua mina quer me é banana Mano, isso já é normal, vagabundo fica puto Vendo a gente crescer, monte as costas então passa mal Falatinhozinho usa flor repetido, isso e aquilo E eu tô achando legal, enquanto tá criticando a tropa Sua mina tá chupando meu Pagante brabão que come em geral, mas na vida real tu é um cabaço Como eu desligo de ela, eles falam, ele é muito humilde, mas eu sou assultado Fudido melhor que se aposentar, sua rima não tá nem valendo o massa Grupo japonês, deitando a cama pelado Eu ajoelhei e falei, tada que massa, e bate o abraço Cegando e fechoso como o empilho do Rowling Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve essa em 3 minutos igual me hoje Flow de China em boxe na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada me elevado Ainda chega batim em cima do teu fort Nunca me recusa lambuza, tipo China em boxe Que eu te amaria, mas o amor é top Previra os diamantes, homo rosa dentro do meu glock Põe no TikTok, senta igual uma glock Ela faz lock, lock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bote, tenho mais misto Flow de China em box Também não me escuta, cara, é melhor pedir logo um block Geralt ficou louco, quando eu tô passando Desce, desce, vadia, que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo, alqueteia, domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, bem rala com azul Tô dando tapa, ela dando É que ela se amarra, beat igual nem um Me pediu wall, eu trouxe o caderno Siba que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente eu tenho, sigo tudo facinho Ela é tipo China em box pra comer só pedir Parece impacto que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer na barriga pra ela mamar na sombra Meu posto já tá lotado de alça Daqui a pouco eu lanço com essa vista, mano, foda-se a finança Agora a beat não me entona Essa força é da zara Preço pra eu levar o corpo e separar Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a busca é só traga Se não fala muito pra ele, evita praga Tô comigo, eu pedi caixa de Esse tá porque eu disse que eu tenho um pior Não acredito, eu só broto aqui Caralho, eu acho que tô falando muita merda no teu sonho Olha aí, gente, cara Liu Chen tá bolando mais um Ô fãb, passa logo o bonde Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum A última foi love song Parece que eu tô estressado Vou cuspar fumaça, cês que pediram check-in Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, é lambuza Tipo a China em pó Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes, são mozas Dentro do meu copo Põe no TikTok, senta igual magua Ela faz flop, flop Me divirto nessa wave, me sinto a se derrota Já subiu pro bote, tenho mais no estouro Vou de China em pó O homem não me escuta, cara É melhor pedir logo um bote Hum, não derrama, paguei claro nessa blusa Hum, essa peça vale uma real blusa Não dá nem raiz, ela se interessa, só blame roly Geral me olhando, parece que eu tô trazendo de volta Deixa que não faz a brisa A gente não manda mina, só desliza Moleque, maltrato, irritando o planeta Não esquece o meu tênis, eu tô igual crazy Vou direto da X, paga muito caro os moleque diz sim Plantei uma bomba dentro da sua caixa Se tu encostou, estou igual a mina Olha como ela balança, joga nas costas essa trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou uma aliança Mano, meu bonte só avança, toma quando é que cê tranca Tipo a quem? Desfarça melhor, invejoso, queria colocar minha banca Mano, se manca, depois se rendeu essa altera Tá querendo vir pegar na minha avança Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo 29 bucks Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu clove Põe no TikTok, senta igual uma glória Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave, me sinto aço do rock Já subiu pro bote, tenho mais no estoque Flow de 29 bucks A menina me escuta, cara, é melhor pedir logo um box Pa, 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 tchu, 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 tchu Sua mina tá chupando meu Bagate brabão que come geral, mas na vida real tu é um cabaço Como eu desligo de ela, eles falam, ele é mó desumilde Mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não tá nem valendo o massa Grupo japonês, deitando a cama pelada Eu ajoelhei, falei, tada que massa E bate o abraço Cegando e fechoso como empilha do Raleigh Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve S3minuto igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Me adoevado Tá tá escrito a caixa em cima do teu fuck Nunca me recusa, lambuza Tipo China Inbox Até te amaria, mas o amor é toque Prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu glock Põe no TikTok, senta igual uma glória Ela faz rock rock Me divirto nessa wave Me sinto o astro do rock Já subiu pro bordo Tenho mais no estouro Flow de China Inbox A menina não escuta a cara É melhor pedir logo um bloco Geralt ficou louco quando eu tô passando Desse, desce vadia que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo ao cartelha domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, beira lá com azul Tô dando tapa, ela dando Naquelas amarras, beat igual nenhum Me pediu a aula, trouxe o caderno Tipo essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente tem, sigo tudo facinho Ela é tipo China Inbox pra comer só pedir Vai se paga que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um coqueiro na barriga Pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Daqui a pouco nasceu com essa vista Mano, foda-se a finança Agora a beat não me entora Essa coisa é da zara Isso pra levar o corre separa Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a bucha só taga Se não fala muito pra evita praga Tô com briga bem de caixa de picão Quer sentar porque eu disse que eu tenho um P.O. Não acredita, só brota aqui Tá bom Caralho, eu acho que tô falando muita merda no teu sonho Jajajaja 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 Olha a ideia desses caras E o chen está bolando mais um O fub passa logo o bong Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum A ultima foi love song Parece que eu tô estressado Vou cusper fumaça Cês que pediram de equilíbrio Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo a China em pó Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes São mozas dentro do meu copo Põe no TikTok Senta igual magosta Ela faz plop plop Me divirto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bote Tenho mais no store Vou de China em pó De China em pó O homem não me escuta cara É melhor pedir logo um bote Hum Não derrama Paguei claro nessa blusa Hum Essa peça vale uma real blusa Não dá nem raiz Ela se interessa Só pela minha rollie Geral me olhando Parece que o outro Trazado dizendo Deixa que não faz a brisa A gente não manda mina Só desliza Moleque, uma trata Retal no planeta Não esquece o meu Seu tweet, uma freeze Vou direto da X Paga muito caro Os moleque de sim Plantei uma bomba Dentro dessa caixa Se tu encostou 2 dólares igual a mina Olha como ela balança Joga nas costas Só trans Eu faço essa chuva de grana Mas não te dou uma aliança Mano meu bonde só avança Tombra quando é que cê tranca Tipo a gang Desfarça melhor invejoso Queria colocar minha banca Mano se manca Depois se rendeu a soltera Tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa Lambuza Tipo a China em pó Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu closet Põe no TikTok Senta igual uma gota Ela faz rock rock Me divirto nessa wave Me sinto aço do rock Já subiu pro bote Tenho mais no estoque Vou de China em pó O homem não me escuta, cara É melhor pedir logo um box Então né mano Eu tava aqui de boa Na iFood Pedindo China em box Aí do nada o Akashi Me manda uma guia Porra é impossível não pular né mano Passa a porra do mic aí Olha a ideia dessas garra Invistoso que me é grana Essa mina quer me é banana Mano isso já é normal Vagabundo fica puto Vendo a gente crescer Morte as costas então passa mal Flatinzinho usa flor repetido Isso e aquilo E eu to achando legal Enquanto ta criticando a tropa Sua mina ta chupando meu Bagdad e brabão Que come geral Mas na vida real tu é um cabaço Como eu deslio dela eles falam Ele é mó desumilde Mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não ta nem valendo o massa Grupo japonesa Tô na cama pelada Eu ajoelhei Faleitada que massa E bate o abraço Cegando e fechoso Como empilha do Rawley Em 2023 eu lanço meu vô Tô empilhando grana E não é de hoje Escreve S3minuto igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Mais de tua caixa em cima do teu fuck Nunca me recusa lambuza Tipo China Inbox Até te amaria Mas o amor é toque Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu glock Põe no TikTok Senta igual uma glock Ela faz rock pop Me diverto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estouro Flow de China Inbox A menina me escuta cara É melhor pedir logo um bloco Get off call o clima Eu to passando Desse, desce vadia Que hoje eu to mandando Tô tipo o lobo Alcateia domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia Beirala casu Tô dando tapa Ela dando Naquelas amarras Beat igual nem Me pediu aula Trouxe o caderno Tipo que essa vadia Quer senta pra mim É que ultimamente tem Siga tudo facin Ela é tipo China Inbox Pra comer só pedir Mas se paga que esse luxo Tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatoo em um qualquer Na barriga Pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Daqui a pouco Um danço com essa vista Mano foda-se a finança Agora a bitch não me encara Essa poça da zara Preço pra levar o corre separar Tudo o que eu sei que eu ganho na mala Que a bucha só traga Se não fala muito pra ele Evita praga Com briga eu pedi caixa de Esse tabo que eu disse Que eu tenho um pior Não acredito é só brota aqui Tá bom Caralho é baixo Tô falando muita merda no teu sonho Jajaja 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 Olha aí Deus Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum, a última foi love song Espeço que eu tô estressado, vou cusper fumaça, cês que pediram chiquilão Tá escrito a caixa em cima do teu foda Nunca me recusa, lambuza, tipo chingai baca Até te amaria, mas o amor é toque Previra os diamantes, são mozas dentro do meu corpo Põe, põe no Tik Tok, senta igual uma gola Ela faz rock, rock, me divirto nessa wave, me sinto assim de rock Já subiu pro bote, tenho mais no estoque Vou de China em bote, China em bote Se alguém não me escuta, cara, é melhor pedir logo um bote Hum, não derrama, apaguei claro nessa blusa Hum, essa peça vale uma raiabusa Não dá nem raiz, ela se interessa só pela minha rola Geral me olhando, parece que eu tô trazendo de volta Deixa que não é festa brisa, a gente não manda mina, só desliza Moleque, maltrato, retorno o planeta Não esquece o meu sonho, explodindo o meu friso Vou direto da X, paga muito caro os moleque de sim Plantei uma bomba dentro da sua caixa Se tu encostas dois dólares igual a mina Olha como ela balança, joga nas costas sua trança Eu faço essa chuva de grana, mas não te dou uma aliança Mano, meu bonde só avança, toma quando é que cê tranca Desfarça melhor invejoso, queria colocar minha banca Mano, se manca, depois se rendeu a soltera Tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu fó Nunca me recusa, lambuza Tipo a China Imposta Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas dentro do meu corpo Põe no TikTok, senta igual uma gola Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bode, tenho mais no stock Flow de China Imposta Homem não escuta, cara, é melhor pedir logo um bode Pá, pá pá pá, tchu 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 Então né mano, eu tava aqui de boa no iFood pedindo China Imposta Aí do nada o Akashi me manda uma guia Porra, é impossível não pular né mano, passa a porra do mic aí Olha a ideia dessas garotas Que vixoso que me é grana, essa mina que é me é banana Mano isso já é normal, vagabundo fica puto Vendo a gente crescer, monte as costas então passa mal Falatinzinho usa flor repetido, isso e aquilo E eu to achando legal, enquanto ta criticando a tropa Sua mina ta chupando meu baguete brabão Que come geral, mas na vida real tu é um cabaço Como eu deslio de ela eles falam ele é morto humilde Mas eu só sou o taco, fudido melhor que se aposentar Sua rima não ta nem valendo o maço Grupo japonesa, deitando a cama pelada Eu ajoelhei falei, tá daqui massa e bate o abraço Secando e fechoso como empilho do Rowling Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve essa em 3 minutos igual no hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada me elevado Tô machigando a caixa em cima do teu fuck Nunca me recusa lambuza tipo China Inbox É que eu te amaria, mas o amor é top Previra os diamantes ou musas dentro do meu clock Põe no TikTok, senta igual uma glock Ela faz lock-lock, me divirto nessa wave Me sinto o astro do rock Já subiu pro bloco, tenho mais no estoque Flow de China Inbox A menina me escuta cara, é melhor pedir logo um bloc Geraldo colocando eu to passando Desce, desce vadia que hoje eu to mandando Tô tipo lobo ao cartelha domando E os cara querendo saber do meu plano É tipo magia, bem rala com azul Tô dando tapa, ela dando Naquelas amarras, beat igual nem um Me pediu aula, eu trouxe o caderno Se pra que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente tem sido tudo facin Ela é tipo China Inbox pra começar a pedir Mas se pá que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer um na barriga pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Aqui a pouco lanço com essa vista mano foda a sua finança Agora a beat não me entona Essa força da zara Preço pra eu levar o corre separar Toda notícia que eu ganho na mala Que a bicha só traga Se não fala muito pra ele evita praga Então com briga eu pendi caixa a dica E senta porque eu disse que eu tenho um pior Não acredita e só brota aqui Tá bom? Caralho é baixo, tô falando muita merda no teu sonhado Olha aí dentro dos caras Liu Chen está bolando mais um O fub passa logo o bong Sou um dragão negro de olhos remelhos flutuando sobre Hong Kong Se passar o mic é kabum A última foi love song Espeço que eu tô estressado Vou cusper fumaça Se skip e tirou de equilíbrio Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo China e Pop Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes São mozas Dentro do meu costo Põe no TikTok Senta igual uma gosta Ela faz flop flop Me divirto nessa wave Me sinto assinador Já no piu pro bote Tenho mais no estou Vou de China em bote O homem não me escuta cara É melhor pedir logo um bote Hummm Não derrama Pague claro nessa blusa Hummm Essa peça vale uma raya blusa Não dá nem raiz Ela se interessa Só pela minha rola Geral me olhando Parece que o outro Trazendo de novo Deixa que não faz a brisa A gente não manda mina Só desliza Moleque, uma trata Retal no planeta Não esquece o meu cenário Se eu tô em uma crise Vou direto da X Paga muito caro Os moleque de sim Plantei uma bomba Dentro dessa caixa Se tu encostas 2 dólares igual a mina Olha como ela balança Joga nas costas Eu faço essa chuva de grana Mas não te dou aliança Mano meu bonte só avança Tambra quando é que cê tranca Tipo a gang Disfarça melhor Invejoso Queria colar com a minha banca Mano se manca Depois se rendeu a soltera Tá querendo vir pegar na minha lavanda Tá escrito a caixa em cima do teu fuck Nunca me recusa Lambuza Tipo a trending pop Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu clove Põe no Tik Tok Senta igual uma gola Ela faz plop plop Me divirto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estoque Vou de China Inbox O homem não escuta a cara É melhor pedir logo um bloco Pá papapá Tchu 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 É então minha mano Eu tava aqui de boa na iFood Pedindo China Inbox Aí do nada o akaixo me manda uma guia Pôrra é impossível não pular né mano Passa a porra do mike aí Hehe olha a ideia dos os garoto Invejoso que é minha grana Essa mina quer minha banana Mano isso já é normal E vagabundo fica puto Vendo a gente crescer Um monte as costas então passa mal Falatinho se usa flor repetido Isso e aquilo E eu to achando legal enquanto ta criticando a tropa Sua mina ta chupando meu Pagta de brabão Que come em geral, mas na vida real tu é um cabaço Como diz Lillard, ele se fala, ele é mó desumilde Mas eu sou assultado, fudido melhor que se aposentar Sua rima não tá nem valendo o máximo Grupo japonês, deitando a cama pelada Eu ajoelhei, falei, tá daqui massa, se bate o abraço Cegando e fechoso como o empilho do Rowley Em 2023 eu lanço meu voto Tô empilhando grana e não é de hoje Escreve S3minuto igual me hoje Flow de China em box na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Na praia de tua caixa em cima do teu corpo Nunca me recusa, lambuza Tipo China em box Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes ou mozas Dentro do meu glock Põe no TikTok, senta igual uma glock Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave, me sinto astro do rock Já subiu pro bode, tenho mais misto Flow de China em box Também não escuto a cara, é melhor pedir logo um goc Geralt colocando, eu tô passando Desce, desce, vai dia, que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo ao caiteia domando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, bem rala com azul Rodando o tapa, ela dando É que ela se amarra, bitch igual nem um Me pedir o wallet, ver se o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente tem sido tudo facin Ela é tipo China em box pra comer só pedir Parece o impacto que esse luxo tá sendo só pra mim Yeah Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer na barriga pra ela mamar na sombra Meu poço já tá lotado de alça Daqui a pouco eu lanço com essa vista, mano, foda-se a finança Agora a bitch não me encarar Essa coisa é da zara Preço pra levar o carro e separar Não esquece que eu ganho na mala Que a bicha é só traga Se não fala muito pra ele, vem da paga Tô comigo, eu pedi caixa de Pico Esse tabu que eu disse que eu tenho um pionso Não acredita, só brota aqui Caralho, a gente tá falando muita merda no teu sonho Olha aí, tem esses caras E o Chen está bolando mais um O fub passa logo o bong Sou um dragão negro de olhos vermelhos flutuando sobre o homcob Se passar o mic é kabum A última foi nova e sombra Não esquece que eu tô estressado Vou cuspar fumaça Se skip e tirar o chiquilão Tá escrito a caixa em cima do teu copo Nunca me recusa, lambuza Tipo a tchanga em pó Até te amaria, mas o amor é top Prefiro os diamantes, são mousas Dentro do meu copo Põe no TikTok, senta igual magosta Ela faz flop, flop Me divirto nessa wave Me sinto astro do rosto Já subiu pro bote Tenho mais no estouro Vou de China em pó O homem não me escuta, cara É melhor pedir logo um bote Hum Não derrama Paguei claro Nessa blusa Hum Não dá nem raiz Ela se interessa Só pela minha rollie Geral me olhando Parece que o outro Trazado de novo Deixa que na festa brisa A gente não manda mina Só desliza Moleque, uma trata Retando o planeta Não esquece o meu Tênis do Trico, uma crise Vou direto da X Paga muito caro Os moleque de sim Plantei uma bomba Dentro dessa caixa Se tu encosto dois dólares igual a mina Olha como ela balança Joga nas costas sua trança Eu faço essa chuva de grana Mas não te dou uma aliança Mano, meu bonde só avança Toma quando é que cê tranca Tipo a quem? Desfaz ser melhor invejoso Queria colar com a minha banca Mano, se manca Depois se rendeu essa loteira Tá querendo vir pegar na minha avança Tá escrito a caixa em cima do teu corpo Nunca me recusa, lambuza Tipo a China Inbox Até te amaria Mas o amor é top Prefiro os amantes ou musas Dentro do meu corpo Põe no TikTok Senta igual uma gola Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bote Tenho mais no estouro Flow de China Inbox Flow de China Inbox Alguém não escuta a cara Melhor pedir logo um bote Pá, 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 pá Tchu 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 Então né mano, eu tava aqui de boa Na iFood Pedindo China Inbox Sai do nada uma caixa Me manda uma guia Porra, é impossível não pular né mano Passa a porra do mic aí Olha a ideia dessas garra Invejoso que é minha grana Essa mina que é minha banana Mano, isso já é normal Vagabundo fica puto Vendo a gente crescer Onde as costas então passa mal Falatinzinho usa flor repetido Isso e aquilo E eu tô achando legal Enquanto tá criticando a tropa Sua mina tá chupando meu Bagate brabão que come geral Mas na vida real tu é um cabaço Como desligue de ela eles falam Ele é mó desumilde Mas eu só sou o taco Fudido melhor que se aposentar Sua rima não tá nem valendo o massa Grupo japonês Deitando a cama pelada Eu ajoelhei Falei Tadakimassi Baixo o abraço Cegando e fechoso Como empilha do Rolli Em 2023 eu lanço meu voo Tô empilhando grana e não é de hoje Tô escrevi esse 3 minutos igual me hoje Flow de China Inbox na tua cara Tô machigando esse beat com a porrada Tá escendo a caixa em cima do teu flop Nunca me recusa Lambuza Tipo China Inbox Até te amaria Mas o amor é toque Prefiro de amantes ou mozas Dentro do meu clock Põe no Tik Tok Senta igual uma glock Ela faz rock, rock Me divirto nessa wave Me sinto astro do rock Já subiu pro bode Tenho mais no estoque Flow de China Inbox Também não me escuto a cara É melhor pedir logo um block Geralt ficou louco quando eu tô passando Desce, desce vadia que hoje eu tô mandando Tô tipo lobo ao cartel adomando E os caras querendo saber do meu plano É tipo magia, bem rala com azul Tô dando tapa Ela dando Naquelas amarras Beat igual nenhum Me pediu a aula, trouxe o caderno Tipo que essa vadia quer senta pra mim É que ultimamente tem sido tudo facin Ela é tipo China Inbox pra comer só pedir Parece par que esse luxo tá sendo só pra mim Ultimamente eu ando na lombra Tatuei um qualquer um na barriga Pra ela mamar na sombra Meu posto já tá lotado de alça Daqui a pouco não sou com essa vista Mano foda-se a finança Agora beat não me entona Essa força da zara Preço pra eu levar o corpo e separar Tudo que eu sei que eu ganho na mala Que a bucha só traga Se não fala muito pra ele evita praga Tô com briga pra indicar sua dica Receita porque eu disse que eu tenho um P.O. Mas acredita que só brota aqui Tá bom? Caralho é baixo, eu tô falando muita merda no teu sonho Olha aí dentro dos caras Tchau